Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar aqui as novidades da Estilos Variedade, que trabalha com as blusinhas de viscose. Olha só gente, que lindas, né? E faz entregas tanto em Toritama como também na cidade de Santa Cruz. O pedido mínimo é 10 peças, vocês podem variar. Já está o contato aparecendo aí, a organização é Larissa e ela envia tudo certinho, é super de confiança, gente. Então vocês podem comprar, viu? Tanto trabalha com as blusinhas assim estampadas, né? Vários modelinhos no tecido viscose, como também trabalha com elas assim no tecido crepe, gente, elas lisas. Olha que linda agora para final de ano, ó, vende bastante. Ó, que lindo. Gente, isso aqui não é o preço, viu? É os códigos, viu? Vou dizer os preços, agora tudo certinho para vocês. Olha cada modelinho lindo. Todas essas aqui lisas são no tecido crepe. Então, minha gente, é tamanho M e tamanho G fica de R$16,00. Tanto elas lisas no tecido crepe, como também elas estampadas, viu? R$16,00 tamanho M e tamanho G. E os tamanhos GG fica de apenas R$17,00. Olha só, gente, cada modelinho lindo. Tem branquinha também, ó, para final de ano. O pessoal está procurando bastante. Isso aqui não é o preço, viu, minha gente? É só os códigos, viu? Ó, tamanho M, tamanho G, fica de R$16,00. Tamanho GG R$17,00. Olha esse modelinho com pérola. Tem golinha, tem a golinha alta assim, ó. E tem pérola. Tá vendo? Isso é um dos modelinhos no tecido crepe. Esse aqui é outro com manguinha. É trabalhado assim nesse bico. E tem as manguinhas assim, ó, com babadinho. Lindas demais, minha gente. Pode fazer o pedido que vocês vão vender rapidinho. Olha esse modelo como tá lindo também, minha gente. Ó, estilo uma gravatinha. Tem o bico também esse acabamento aqui, ó, na manga. Tá vendo? Tem esse outro aqui, ó, que tem estilo um pijetezinho aqui, ó. Vários modelinhos pra você estar comprando, gente, a partir de 10 peças. E vocês podem variar. Também tem esse, ó, com acabamento aqui em pérola. Várias cores também, ó. Vai tudo assim, gente, pra embaladinha. Tá vendo a opção aqui de cores, ó. Tem branca, verde, amarela. Ó, várias, várias cores aqui pra vocês. Tá comprando, ó, no atacado. A organização é a Larissa. E a marca é estilos variedade. Lembrando, gente, só vindas online. Tá certo aqui pra vocês fazerem o pedido. Tá certo com ela? Também tem os croppedzinhos. Fica o mesmo valor também, tamanho MG. Fica de 16, viu? Olha, esses modelinhos aqui que eu tô mostrando agora, é os que são na viscose, né? Todos estampados são na viscose. Aí tem vários também, ó, com manguinha. Tem os croppedzinhos com amarração também, ó. Sempre tá renovando as estampas. Olha essa também que linda, ó. Com elástico aqui, ó, nessa parte. Aqui, ó, acabamento com elástico. Ó, por apenas R$16,00, ó. Tamanho MG. Tem elas de alcinha também, ó. Tem várias opções também, ó, de alcinha. É vários modelos. Tem ela assim também, ciganinha, ó. Tá vendo, minha gente? Olha essas ali também, ó. Com os botõezinhos também, ó. Olha que linda. É vários modelinhos, gente, ó. Pra você estar comprando. Pode comprar, gente, que ela envia tudo certinho. É super de confiança, viu? E vai atender vocês bem direitinho. Entre em contato com a Larissa. E ela vai mostrar também, gente, as fotos vestidas na modelo, dele, viu? E vou deixar também aqui no final do vídeo. Pra vocês verem como veste bem. Olha essa também, gente, ó. Quem não gosta de manguinha também tem ela assim. Ela tem regulador, tá vendo? Elas assim de alcinha. Aí ela também dá um lacinho aqui, ó. E tem regulador. Tanto esse modelo, tem esse também de alcinha. Aí tem ela com manguinha também, ó. Que faz a regulagenzinha em cima também, ó. Tem ela assim, gente, ó. Olha que diferente, ó. Ela faz a amarração também. Ela estuda uma regata. Tem a amarração. Aí tem essa regata também aqui, ó. Com regulagem. Assim, dá o lacinho, né? É uma regata que dá o lacinho. Aí tem os modelinhos lisos. Ó, que lindo, ó. Os modelinhos lisos, ó. Vou mostrar outro modelinho ali também pra vocês. Olha essa branquinha também, ó. Tá linda. Com acabamento de bico na manga. Ó. Olha, gente, mais um modelinho. Ah, esse tem aqui, ó. Feito o pigentezinho. Ó, que linda, gente. Elas assim, na malha crepe, viu? Elas lisas. Veste super bem. Olha como fica, gente, ó. No manequim, tá vendo? Olha, gente, mais um modelinho aqui, ó. Também da malha crepe também, né? Do tecido crepe, aliás. Ó. Que lindo. As manguinhas de babado. O acabamento dela é muito bom também. É bem feitinho, tá vendo? De ótima qualidade. Então, qualquer blusinha no tamanho M e tamanho G fica por apenas 16. E tamanho GG fica de 17. Aí é só vocês entrarem em contato. pra garantir a mercadoria. Viu, minha gente? Lembrando que ela faz entrega tanto em Toritama como também em Santa Cruz. O pedido mínimo é 10 peças. E vocês podem variar o modelo. Tá certo, minha gente? Então, gente, mais uma vez vou deixar o contato aqui pra vocês fazerem os pedidos, né? Antecipe aí os seus pedidos nas vendas online pra garantir a mercadoria, né? Então, eu vou encerrando. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!